Bem, como é que é, ué? Estamos aqui para mais um vlog. Isto não é patrocinado pela Decathlon, mas devia. Decathlon, atenção, está bem? Vou mostrar-vos agora aqui o meu abrigo à prova de água, tiros, explosões, fogo, vento e ondulação marítima elevada. Bem, vamos ver... Irmãos! Bem, aqui, lona Decathlon, até agora, até ver, sem queixas, sem stress. Aqui, corda de matar o porco, não é da Decathlon. Este sistema vem com a rede que está ali, já vou mostrar, e isto aqui é a corda que também vem com a rede mosqueteira para a rede dormir. Qualquer dúvida, metem aí, está bem? Bem, este aqui é o sítio onde eu vou dormir, talvez. Espera, vamos ver. Aqui, um coisinho de água também, de Decathlon, não pode faltar, e agora isto não se vai ver nada de jeito, mas temos aqui a rede, eu não sei como é que vou entrar para aqui, por este buraco, que vem com uma rede de dormir para os nossos bebés, onde eu tenho a minha mexida. Isto não se vê um caralho! E aqui em cima está... Aliás, bem, olha, Decathlon, não vai dar para ver, mas fica a intenção. Está ali a rede, top, ainda não caiu, nem rompeu. Tem lá um colchão, top, também ainda não rompeu. E é isso. Tchau, maninhos!